Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top babadeiro e hoje eu vim trazer um top que vocês me pediram bastante de novo que é sobre máscaras hidratantes baratinhas que todos podem usar, tá? Eu selecionei aqui 5 hidratações baratinhas que eu amo que vocês encontram nas farmácias, no supermercado, tá? De fácil acesso, olha, que dá para todo mundo, olha, comprar, né? Porque são produtos aí que custam menos de 30 reais é o que eu pago nesses produtos, né? Em cada um, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. É claro, né, gente, que vai variar aí muito de lugar para lugar e até aqui no Rio as coisas não estão mais tão baratex igual há uns anos atrás, né, gente? É claro, as coisas aumentaram muito e os cosméticos também aumentaram Então, assim, máscaras que eu pagava 15 reais hoje eu pago 20, 20 e poucos reais Máscaras que eu pagava 10 reais, hoje eu pago 12, 15 reais Então, assim, aumentaram bastante Mas ainda são produtos acessíveis para a gente, né, humilde que não tem condições de ficar comprando produtos muito caros, tá? Então, assim, eu espero ajudar vocês com esse top, tá? E se você pode pagar aí, né, dar um pouquinho a mais aí outros produtos, tudo bem, tá tudo de boa, tá, gente? Esse vídeo é para quem não pode e para quem gosta de produto bom e barato, tá? Então, eu selecionei aqui 5 produtinhos, eu espero ajudar vocês Deixa aquele likezinho, olha aqui para me ajudar no início do vídeo E também se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui Vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo Com a família, com os amigos, com todo mundo Ative as notificações agora, chega de enrolação e vem comigo Primeira máscara que eu trouxe para vocês Lembrando que eu só trouxe máscaras hidratantes, tá? Para você encaixar na etapa de hidratação do seu cronograma capilar A primeira, Baratex, é Scala Genetics Que é maravilhosa, muito hidratante, eu amo essa máscara É boa e barata, daquele jeitinho que eu gosto e eu sei que vocês também A Scala, né, é aquele tipo, tem gente que odeia e tem gente que ama Eu gosto, tá? Eu sou do time que ama Porque no meu cabelo ela dá um resultado bem legal Apesar de não ser um produto potente, é claro, tá? A gente sabe porque é um quilão Baratex, né, gente? Eu paguei aí Eu acho que foi 12 reais, 11 reais nesse quilão 10 reais que eu pago nesse quilão Calão, olha só Nesse quilão Então, assim, a gente sabe que é um produto Baratex Então, é claro que não vai fazer milagre no seu cabelo, tá? Mas eu já vi muitas pessoas me falarem aqui Que a Scala deu um resultado ótimo Que parece até que a pessoa usou um produto caro, profissional Então, assim, depende de cada cabelo Não podemos julgar porque cada cabelo vai reagir de uma maneira Depende da necessidade do seu cabelo Essa daqui, por exemplo, deixa o meu cabelo muito bonito E olha que o meu cabelo é um cabelo maltratado, né? É um cabelo que tem aí química Eu uso, né, progressiva Eu uso coloração Então, assim, é um cabelo judiado Então, assim, eu gosto bastante dessa máscara Ela promove força, brilho e hidratação Tem uma composição simples, tá? Ela é super hidratante Tem pantenol Tem glicerina Ácido cítrico É liberada, tá? É sem parabenos Sem sulfatos Petrolatos, silicones, óleo mineral É liberada coaxe também Pre-pull Você pode estar usando como pre-pull Coaxe Máscara de hidratação Como condicionador Pois dá esse efeito condicionante também Não é testado em animais É muito cheirosinha Eu amo esse cheirinho É claro que não é um cheiro forte que fica no cabelo Mas ela é bem cheirosinha Ela tem um perfume bom, sabe? E é branquinho, olha Molinha Não é um produto consistente, né? Como os produtos da Scala aí Eles são um pouquinho assim Bem fluidos Não são produtos muito durinhos Mas também tem uns que não são tão molengos, tá? Então é uma máscara que vale a pena Baratinha Que vocês encontram em farmácias, supermercados E que dá uma ótima hidratação Que você pode usar diariamente No seu cabelo Pra você que é cacheada, alisada, crespa Qualquer tipo de cabelo Segunda hidratação baratinha É a Micelar Precioso Da Da Belly Hair Com essa embalagem linda, tá, gente? Eu amo essa embalagem Olha só que rosa lindo Ainda tem, olha Essas partes aqui, olha Bem brilhosas Do jeitinho que eu gosto E essa máscara aqui Ela é bem hidratante E eu paguei Já tem um tempo que eu comprei essa máscara Eu paguei 15 reais Se eu não me engano Tem 800 gramas E é claro que hoje Ela tá um pouquinho mais cara E depende também do lugar Como eu falei pra vocês, tá? E ela tem na composição Água de rosas, tá? Tem água micelar Tem óleo mineral Na composição É um produto vegano Não é testado em animais Ela hidrata Que fala que ela hidrata O comprimento e pontas Não pesa nos fios Serve para todos os tipos de cabelos E ela é bem cheirosa Ela é muito cheirosa Ela tem um cheirinho de rosas É um cheirinho, assim, de flor Não é um cheiro ruim, assim, sabe? De flor enjoativo, não É um cheiro muito cheiroso Muito bom Ela é muito cheirosinha, gente É branquinha Olha, e é bem durinha, tá? Não é um produto molengo Ela é bem durinha E é muito boa É uma máscara que vocês encontram Também no supermercado, tá? É fácil de encontrá-la E é aquele produto, assim, que na minha Humilde opinião Vale cada centavinho O tempo de ação dela É de 5 minutinhos Eu não posso deixar de falar Então é um produto que você usa ali Rapidinho no chuveiro E que dá um resultado excelente no cabelo Promove uma hidratação Maravilhosa nos fios Terceira É claro que ela não poderia faltar Nesse top baratex Eu sempre mostro ela aqui pra vocês Porque realmente É uma das minhas hidratações Baratinhas de farmácia Favoritas Que é a Novex Broto de bambu Da Embeleze Eu amo essa máscara Realmente, gente Eu falo sempre dela Porque ela é muito boa Para o meu cabelo Eu gosto bastante Tá? Eu pago aí mais ou menos Uns R$25,00 No máximo Nesse quilão aqui, tá? Mas eu costumo pagar Um pouquinho menos R$21,00 R$22,00 E tem o extrato de bambu Na composição Amido de milho Tem o óleo de soja Tem biotina Panthenol Ácido lático Glicerol É uma máscara Muito hidratante Perfeita Que ajuda também A fortalecer os fios, tá? Aqui diz que é uma máscara Fortalecedora Para encaixar na etapa De hidratação Olha Do cronograma capilar Aqui vem mostrando Tudo bonitinho Rende 42 aplicações É sem óleo mineral Petrolato Está vendo? É muito boa Sem parabéns Tem ação condicionante também Tem um tempo de ação De 3 minutinhos É liberada Olha É uma nova fórmula É muito cheirosa Essa nova fórmula aqui Eu amo o cheiro dela Gente, eu sou apaixonada Por essa máscara Sério É um verdinho assim Bem clarinho Não é tão consistente Escorrega do pote Não mancha, tá? Cabelos loiros Nada do tipo E é muito boa Vale sim, olha Apenas esse quilão aqui Que rende bastante Como eu falei 42 aplicações Dá para você dividir aí Com a família toda Dá para usar Por bastante tempo Tem nas versões menores Tá? Tem o pote menor E agora tem nova As novas embalagens Que são As máscaras em bisnaga Que se eu não me engano Tem 200 gramas Então assim Vale a pena, gente Vale muito a pena E serve para todos os tipos de cabelos Quarta hidratação Que também não poderia ficar de fora É a Elceve Hidra Detox Que eu amo também E é bem baratinha Eu pago aí no máximo 25 reais 22 reais Varia muito O valor Como eu falei para vocês E ela é uma hidratação maravilhosa Que é a que diz Que ela hidrata por 48 horas Então assim Realmente deixa o cabelo muito hidratado É uma máscara que não é liberada Ela tem a parafina líquida E o óleo mineral na composição Além aí do ácido cítrico Glicerol Tem também na composição Ácido lástico E é aquela hidratação Que tem um tempo de ação De 5 minutinhos apenas Você pode usar ali no chuveiro Ela promove essa hidratação maravilhosa Serve para todos os tipos de cabelos Eu amo tanto o condicionador Shampoo Eu amo essa linha da Elceve E ela é assim Olha, tá vendo? Verredinha Que eu não sei se é um verde Se é um azul Eu sempre Sempre confundo Nunca sei a cor Mas tudo bem Ela é bem cheirosa Tem um cheirinho de perfume Muito gostoso E ela tem aquele Tipo Fundo refrescante, tá? Ela dá aquela refrescada Quando a gente sente o cheiro E também nos cabelos Deixa o cabelo bem cheiroso Eu amo essa máscara E indico para vocês Porque é bem hidratante Maravilhosa Do jeitinho que eu gosto E não deixa o cabelo pesado Odeoso, tá? Deixa o cabelo muito macio E hidratado E é um produto, olha Acessível Quinta e última Mas não menos importante É a seda Prebióticos Mais biotina Que é uma máscara Boa e barata, tá? É uma hidratação muito boa E baratinha Do jeitinho que eu gosto E todos podem usar, tá gente? Eu pago mais ou menos Uns 15 ou 16 reais Nesse pote aqui de 300 gramas Olha, eu paguei 15,99 O valor está aqui Não vai dar pra ver Porque Tá bem apagadinho Mas foi 15,99 16 reais Nesse pote aqui De 300 gramas E ela tem na composição Abiotina Prebióticos Tem óleo de girassol Glicerina Ácido cítrico É um produto que não é testado em animais Tem um tempo de ação de 3 minutinhos, tá? Ela age bem rapidinho nos cabelos Todos podem usar e abusar E ela é bem cheirosinha, sabe? É bem cheirosinha Tem um cheirinho docinho gostoso Perfume bom Só que não fica forte no cabelo, tá gente? É um cheirinho leve Mas ela deixa o cabelo tão macio Que eu amo Quando eu uso essa máscara aqui Olha, a minha tá bem usadinha Tá quase na metade Ou já está na metade Eu uso bastante essa máscara aqui Como condicionador no chuveiro Eu gosto de usá-la também, tá? Ali rapidinho Como o tempo de ação dela é bem rapidinho Eu uso ela ali no chuveiro Porque ela dá esse resultado também Condicionante no cabelo É claro que não é um tratamento potente Mas dá um resultado tão bom no cabelo Deixa o cabelo tão bonito Hidratado E assim É barata Então é claro que a gente gosta, tá? Então Essas foram as hidratações Baratex Que eu trouxe hoje pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De mais um top Deixa bastante likezinho aqui pra me ajudar Deixa aqui abaixo nos comentários Os top que vocês querem ver aqui no canal Que eu trago, tá bom? A resenha O vídeo que vocês querem ver aqui no canal Então Se inscreve no canal Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau